Eu não sei o que é que eu tenho quando pego a violinha Eu não sei o que é que eu tenho quando pego a violinha Perto de homem bonito, fico mais assanhadinha Perto de homem bonito, fico mais assanhadinha Oi moreninho, zóia regalado, não te dou dinheiro por não ter trocado Mas te dou um presente de preço dobrado Ai moreninho, ai ai, meus negócios andei paraiado Ai moreninho, ai ai, meus negócios andei paraiado Eu não sei o que é que eu tenho quando pego a violinha Eu não sei o que é que eu tenho quando pego a violinha Perto de homem bonito, fico mais assanhadinha Perto de homem bonito, fico um pouco mais galinha Ô louco, meu! O macaco tem rabo, a cutia não tem Mas vale a cutia com o toquinho que ela tem Que estão cruzados e mais cinco vinte Mas não vendo a viola que eu quero bem Mas não vendo a viola que eu quero bem Eu não sei o que é que eu tenho quando pego a violinha Eu não sei o que é que eu tenho quando pego a violinha Perto de homem bonito, fico mais assanhadinha Perto de homem bonito, fico mais assanhadinha